Gravando... Acorda! Fala alguma coisa legal e ensina o diretor. Fica bravo. Coisas legais para a diretora que é uma gracinha de pessoa e arruma o pizza para a gente. Padrambanxia é imbatível. Cadê o cinegrafista, rapaz? Tá perdendo o fôlego? No tutorial de hoje vamos ensinar como fazer sua própria Cúzia andando numa campinarana na Amazônia Central. A bosta do final da tarde. É, só que estou gravando. A bosta já está gravada. Tá bom. Quando eu falo aquelas coisas geniais que eu costumo falar, não. Está tudo desligado. Pera aí, deixa eu ligar, pera aí. Aí eu fico falando merda! Mudou de lugar sem a gente nem perceber. Mas está bem em cima da gente. Vem comigo conhecer os cantos da Amazônia. Tá com pressa, filho? Que povo! Estou meio correndo na minha direção. Exóticas, não nativas da região, podem afetar os pássaros que a gente enxerga na cidade de Manaus. E podem atrair o latido de cachorro. É incrível isso! E faz um... Não consigo fazer o som. Quando desce e pousa, faz um... Eu acho bonitinho quando você dança, quando está filmando. Os pássaros não parecem se interessar muito. Agora a pressão está no C, Marquinho. Você tem que pegar esse rabo mexendo e mostrar direito. Em Manaus. Você tem que falar isso? Eu adoro... não. Eu adoro a... a sensibilidade da... Vendo o outro. E ainda escutando o peixeiro vendendo peixe na cidade. Eu adoro, gente. Eu adoro.